Não identificamos participação do segundo suplente, o senhor Ricardo Augusto Guerra, devendo ser afastada a sua responsabilidade pessoal quanto à aplicação da sanção de ineligibilidade. E concluindo, senhor presidente, somente baseado no que consta dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná manifesta-se pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos, a fim de que se reconheça a prática de abuso de poder econômico, senhor relator, com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da República e decretação de ineligibilidade do titular e do primeiro suplente. O fato é que, como foi dito antes, é necessário encontrar um critério, realmente. E o critério selecionado, obviamente, sujeito ao escrutínio da corte, certamente poderá ser aprimorado, mas precisa haver um critério. Não haver nenhum critério importaria, com a devida vênia, abster-se de investigar a realização dessas despesas. Por isso que é do parecer que a autorização para a realização de despesas de pré-campanha não pode implicar em concessão de carta branca para o emprego irrestrito de recursos financeiros para a promoção pessoal e de eventual pré-candidatura. Eu diria até que praticamente não há debate, não há sobre a premissa jurídica quanto à possibilidade de abuso de poder econômico em pré-campanha. Assim como quanto a algumas referências de percentual mesmo. O pressuposto que a Procuradoria Regional assume neste ponto me parece ser o mesmo assumido pelas partes, inclusive pelos investigados em suas alegações finais. O doutor Guedes mencionou outros percentuais aqui, sim, está citado nas suas alegações também. A divergência da Procuradoria com relação às alegações finais é, claro, como sempre, em relação aos valores imputados. Sobretudo quanto aos critérios. Daí a importância de eu destacar nesse momento a relevância desse a ter um critério. Dos precedentes antecitados, e que também constam lá do parecer, pensamos que um referencial de 10%, que é um referencial que aparece também em outras discussões da justiça eleitoral, é um patamar que pode servir de referencial. E assim, considerando o valor que foi encontrado pelo Ministério Público Eleitoral de 2 milhões e 30 mil, aqui em números redondos, isso representaria 39,78%, senhor presidente, do total das despesas contratadas pela própria campanha no momento subsequente. Aqui, eu preciso fazer um comentário em relação às questões dos honorários advocatícios. Essas, elas são despesas de cunha eleitoral, elas devem ser registradas e declaradas, o que acontece é que elas não se sujeitam propriamente ao limite de gastos. Então, quando a PRE faz a proporcionalidade de despesas de pré-campanha com a campanha, ela considerou honorários nos dois casos. No entanto, somos instigados a fazer a proporcionalidade entre as despesas consideradas, pelo parecer, excluindo os honorários. E se nós excluímos honorários na pré-campanha, pelo que a Procuradoria tinha atribuído, são cerca de 355 mil. Quando olhamos para as despesas de campanha, verificamos uma despesa de honorários de 815 mil. Então, para que se faça a proporcionalidade, sempre insistindo, buscando um critério, façamos a conta, sem honorários, num caso e no outro. E aí, como resultado, as despesas de pré-campanha, adotadas pelo parecer, sem honorários, ficariam na casa de 1 milhão e 670 mil, enquanto as despesas de campanha não seriam 5 milhões e 100, mas na casa de 4 milhões e 200. E o resultado final dessa conta acaba sendo a manutenção do parâmetro de 39% da pré-campanha para a campanha. Há uma redução depois da vírgula, de 39,7 cai para 39,1. E é esse o parâmetro, esse é o ponto. De que é bem acima do patamar de 10% ou de 20%, e extrapolando também até mesmo um 30% de gasto em pré-campanha, como foi mencionado aqui. A partir daí, o parecer faz a correlação disso com a quebra de zoonomia entre os candidatos, considerando, sim, que uma campanha de nível nacional leva a ações que, direta ou indiretamente, trarão visibilidade também nacional. E considerando, inclusive, que se a mudança da pré-candidatura, a mudança de cargo pretendido, como aconteceu de presidente para senador, ela não é vedada, é necessário considerar que o referencial de análise das despesas efetuadas tem que ser do cargo efetivamente candidatado. Porque é esta a campanha que vai ser, afinal, e ao cabo afetado. E, além disso, é preciso dizer que os dois candidatos, segundo e terceiro colocados, nesse caso, nós tínhamos ali uma liderança política de décadas do Estado do Paraná, que foi governador, foi senador, por vários mandatos, amplamente conhecido e com alto capital político dentro do Estado do Paraná. De outro, o segundo colocado, que ficou cerca de 4 pontos percentuais atrás nessa campanha, era o candidato apoiado pelo então presidente da República e candidato à reeleição, que teve mais de 55% dos votos válidos no primeiro turno no Estado do Paraná. E também pelo então governador, reeleito em primeiro turno com 69% dos votos. Uma aplicação de recursos adicionais e restritos e de preparação a essa campanha pode, de impulsionamento da figura do pré-candidato, pode desequilibrar esse pleito. Destaco que aqui nós não vamos falar de propaganda antecipada, não é o foco. O foco aqui é falar da superexposição, do abuso de poder econômico e dos fortes indícios de corrupção, triangulação de recursos e caixa 2. Uma série de eventos, vídeos, salários de dirigentes sem comprovação de realização de atividade partidária, contratação de colaboradores, contratos milionários, contrato milionário com suplente para fazer consultoria eleitoral, uma área que não era de conhecimento da banca até então, que mudou inclusive o site, a toque de caixa, no primeiro pagamento. Nós estamos falando de gastos de aproximadamente 500 a 600 mil reais em pré-campanha para o Senado do Paraná. Esse é o teto que a justiça, com precedentes sólidos e cristalizados, entende como razoável. Esse gasto equivale a 300% do limite que seria permitido, de 30% do candidato mediano. Extrapolou-se em 10 vezes. O 30% do gasto do candidato mediano, aqui nós estamos falando de 549 mil, 847. O que está sendo analisado aqui, excelências, é se houve uma trapaça eleitoral. Uma trapaça muito clara, que é aquela de queimar a largada das eleições. Começar uma eleição em matéria de propaganda e de gastos e doações e arrecadações, antes da hora que a lei estabelece para todo mundo começar igual. Um critério mínimo e básico de isonomia. O que está sendo analisado aqui é, se começar uma campanha com oito meses de antecedência, com pelo menos 4 milhões de reais injetados, pagos, de fundo partidário de uma pré-campanha, se isso violou a isonomia e a paralidade de armas. Quando vi do respeito, violou. Violou muito. E não é a nossa versão. Não é a versão do PT. É a versão, inclusive, afiliada do Ministério Público Eleitoral. Com esses argumentos, excelências, são muito criativos, mas não estão respaldados nem na lei e nem na jurisprudência do TSE. Excelências, eu trouxe a vocês a unicidade de identidade visual da campanha. A logomarca, que veio daquele convite ainda da cerimônia de filiação do Podemos, que virou a logomarca da pré-campanha e que foi utilizada até o lançamento da pré-campanha da candidatura ao Senado no Estado do Paraná. E tudo aquilo de estrutura e de contratação já tinha sido feito antes, excelências. Aí vem mais um argumento também que eu acho interessante. Veja, eu precisava gastar isso porque eu estava concorrendo contra um senador da República e um deputado que tinha uma cota parlamentar para fazer pré-campanha. Não, não tinha. Usar cota parlamentar para fazer pré-campanha é ilícito. Pode ser abuso também. Mas nem isso procede, excelências, porque eu fui atrás das despesas. E daí eu descobri que o Álvaro Dias, no primeiro semestre de 2022 inteiro, gastou em cota parlamentar cerca de 42 mil reais para viajar. E o Paulo Martins, cerca de 47 mil. Os investigados só em jatinho e carro com segurança no Paraná. Não estou falando de Podemos, não estou falando de São Paulo. No Paraná, gastaram quase 900 mil reais. Só em jatinho, em menos de 30 dias, do dia 22 de julho até 18 de 8, foram praticamente 600 mil reais, excelências. E detalhe, os gastos com motorista, carro e jatinho declarados e contabilizados na campanha. Como é que nós não vamos contabilizar isso na pré-campanha também? Dentro do Paraná, tudo o que foi feito, há aqui o que seja, excelências, uma continuidade de pré-campanha, campanha, nas contratações, nos fornecedores, na equipe, no marketing, que era, de novo, exatamente aquilo que se tinha na Selma Arruda. Vai dizer o quê? Que é perseguição? Que é invenção? Senhores, está tudo provado. Eu fiz questão de trazer para vossas excelências aqui, e nós não podemos jogar para debaixo do tapete tudo isso daqui que se provou. São relatórios assinados pelo próprio pré-candidato. O próprio Sérgio Moro assinava os relatórios e dava conta do que servia, para onde ele ia, para o que usava os motoristas. Isso daqui só veio ao conhecimento pelo União Brasil, que veio aos autos e trouxe para nós as provas disso. Trouxe, inclusive, não somente as provas do montante de dinheiro que tinha sido empregado, mas trouxe provas do dolo de que, no mínimo, se eles não tinham a intenção clara de abusar, eles assumiram totalmente os riscos. Quais são as provas? O Dr. Bruno já citou aquele e-mail em que o próprio União Brasil dá conta de que, se eles gastassem, seria considerado demais, seria considerado campanha antecipada. Isso foi no dia 9 de maio. E aquilo que a gente chama de parecer suicida, que é algo que é inédito aqui, que talvez tenha sido esquecido de ser juntado na defesa, mas a União Brasil trouxe para os autos, que é esse parecer assinado, falando justamente dos limites da pré-campanha, do pré-candidato médio, da moderação de gastos, e que chega no final e fala justamente desse 30% do teto legal que poderia ser gasto na pré-campanha. Não existe 30%. O Partido dos Trabalhadores teve um candidato ao Senado em Minas Gerais em 2018 declarado inelegível por 250 mil reais gastos na pré-campanha. Isso representa 6% do limite de gastos. E quem que assina esse parecer? O primeiro suplente, o senhor Luiz Felipe Cunha. E aqui eu tenho que aproveitar e deixar para falar dos fatos mais graves que aconteceram aqui nesse processo. silêncios. A Selma Arruda foi cassada. Um dos fatos que não demotivaram a cassação da Selma Arruda foi um empréstimo que ela teria contraído na pré-campanha do seu primeiro suplente. De um milhão e meio de reais. Quando o senhor Sérgio Moro sai subitamente do Podemos e vai para o União Brasil, depois o Podemos vem e comenta na imprensa e fala o seguinte, veja, o motivo dele ter saído foi o seguinte, Cunha, o primeiro suplente, que iria fechar um segundo contrato por meio do seu escritório de advocacia, mas o pedido teria sido negado, segundo a legenda, por existir objeto para o serviço. Em nome de Moro, Luiz Felipe Cunha fazia questão de mostrar notas de alto valor ao Podemos para pressionar por mais pagamentos. Qual é uma das primeiras coisas, uma das primeiras contratações que os investigados fazem quando vão para o União Brasil? some o advogado sério, o advogado especialista, o advogado competente que defende o Sr. Sérgio Moro e entra o primeiro suplente. Faz um contrato copia e cola num valor de um milhão de reais para fazer uma assessoria suposta de pré-campanha ou para o partido nunca comprovar, me desculpe dizer, não há comprovação disso nos autos, pelo período de quatro meses para receber 250 mil por mês. Esse valor representava pelo menos cinco vezes o valor que o União Brasil pagava para os advogados que prestam um plantão dentro do União Brasil, que advogam no Supremo, que advogam no TSE, cinco vezes.